Oi pessoal, tudo bem? Sim, eu tô com a mesma roupa do outro vídeo, mas vocês não vão reparar nisso, tá amores? Porque afinal de contas eu já sentei que vou gravar dois vídeos hoje mesmo. Gente, hoje eu vim gravar com vocês, como eu prometi, lá nos stories do Instagram, se você não me segue ainda, vai me seguir nos stories do Instagram, que eu agora sou parceira da Glambox e na Glambox desse mês eu recebi uma caixa com produtos da Salatana, na verdade, maravilhosa, com produtos da RinoD. Porque a Glambox desse mês tá valendo super a pena, ainda tem alguns dias pra você poder se inscrever, se você quiser, pra ganhar esses produtos aqui, e gente, tá valendo super a pena, porque aqui tem mais de 500 reais em produtos da RinoD. E eu vou testar alguns deles com vocês, então se você estava esperando por esse vídeo, se você gosta de produtos de maquiagem, se você gosta de produtos de maquiagem da RinoD, ou então você tá curioso pra saber, já deixa seu joinha nesse vídeo, vai lá, clica no joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho, que aí você não perde nenhum vídeo, nenhuma novidade que tá vindo por aí. Então vamos lá, eu vou abrir essa latona aqui junto com vocês, vamos testar juntos os produtinhos que estão aqui dentro pela primeira vez. Bom, pessoal, pra quem ainda não sabe, sou parceira da Glambox, é uma caixinha de beleza que você recebe todos os meses na sua casa. Tem surpresa lá dentro, tá? Produtos de cabelo, maquiagem, de pele, enfim. Então eles mandam cada mês uma caixinha diferente, eu já recebi duas caixinhas, então eu mostro pra vocês sempre lá nos stories do Instagram. Fica de olho lá, e nesse mês de março eu recebi a caixa com uma lata maravilhosa, maravilhosa com produtos da RinoD, e eu vou testar com vocês. Eu vou pegando aqui e a gente vai usando, tá? Vou começar pelos pincéis, porque vieram dois e eu achei bem legal. Olha que bonitinho, gente, veio um pincel de esfumar, super macio e mais denso, não tem numeração. E um pequenininho pra detalhes, que você pode fazer cantinho, você pode fazer grudadinho aqui nos cílios. Então eu vou usar esses dois pincéis e se eu precisar usar outros, eu uso os meus mesmos, mesmo que eu tenho, tá? Eu quero começar pelo rosto. Gente, tem aqui duas cores de bronzer, é o Sun Kissed Bronzer. Eu vou abrir aqui e mostrar pra vocês as cores. Eu, sinceramente, achei as cores muito parecidas. Vamos ver na pele, né, no swatch. É a cor Terracota 1 e Terracota 2. Esse é o Terracota 1, esse é o Terracota 2. É muito parecido, ó, é pouquíssima diferença de tom. Então eu vou usar o Terracota 1 no meu rosto, porque eu sou muito clarinha, né, gente? Eu morro de medo de ficar com cara de quem levou uma tijolada na cara. Então vamos testar. Eu vou usar ele meio que como contorno e bronzer, já tô com a minha pele pronta, com pó, tá? Então eu vou usar ele aqui, ó, vamos ver se ele esfarela. Quase não esfarela. E vamos lá. Nossa, cheiroso, muito cheiroso. Ah, gente, ele é suave mesmo, graças a Deus. Eu vou bronzear, então, aqui, ó, meu rosto meio que fazendo um leve contorno. Vou bronzear aqui. Dá pra usar super tranquilo de blush. Vou bronzear aqui também. Nossa, gente, que lindo. Ele é bem suave, esse Terracota 1, mas ó, que bonito. Vamos usar um pouquinho do 2? Bem aqui com o pincel em pézinho, pra gente fazer mais aqui, ó. Ah, deu uma esquentadinha maior. Ah, gostei, gente, de usar assim primeiro o 1 e depois o 2 com a mão bem levinha só aqui, ó. Olha que bonito. Como não veio blush, eu vou usar ele de blush, então. Primeira vez que tô usando aqui com vocês, viu, gente? Não usei ainda. E vou dar uma bronzeadinha melhor aqui em cima. Ah, gente, não acredito. Agora que eu já usei o pó, que eu vi que tem chubby contorno e chubby iluminador. Usarei outra oportunidade, então, tá, gente? Desculpa aí, mas é que senão vai virar uma meleca, ó. O chubby contorno, vamos fazer um swatch aqui. Chubby contorno, vamos ver se ele esfuma bem. Ó, esfuma bem. E o chubby iluminador tem uns brilhinhos aqui, sim. Ai, gente, ele é bem suave e... Só que eu tô achando meio oleosinho ao toque. Pelo menos ao toque, assim, parece meio oleosinho, não sei. Tentar usar um pouquinho desse chubby iluminador. Aqui, pra ver se dá alguma diferença. Aí eu passo o iluminador compacto por cima, pronto. Pelo menos o iluminador eu vou usar. Ele é bem molinho quando você pega ou quando você aplica. Ele tem a textura bem maciazinha, bem derretidinho, assim, sabe? Só que eu tô achando ele muito fraquinho. Quase não fez diferença, ó. É muito suave. Só se você é uma pessoa que não gosta de iluminador, você vai gostar desse. Porque é muito suave, assim, mas pra mim é até demais. Eu gosto de um negócio que brilha, né? Vocês sabem. Então vamos passar o iluminador compacto. Esse daqui é na cor Summer. Ah, gente. Muito dourado. Ó, vou botar aqui. Ó esse aqui, gente. Não vai dar pra mim, não. Vou tentar passar um pouquinho. Passar com o pincel de blush, com a pontinha aqui. Ih, esse já esfarela pra caraca. Só um pouquinho que você... Ah, meu Deus. Que laranja. Deixa quieto. De sombra. Vieram dois lápis sombras para os olhos. Lápis sombra para os olhos. A embalagem é rose gold. Olha que coisa mais linda. E ele também é rose gold. Aí veio na cor. No lápis não vem a cor, tá? Enfim. Vem o mais escuro, que eu não consigo abrir. Socorro! Ai, meu Deus. Vem o mais escuro, que ele parece um marrom com uns brilhos meio roxos. Vamos ver. Que lindo! Olha, gente. E muito macio. E um dourado meio esverdeado. Olha, gente, que cor linda. Olha esse metálico, que maravilhoso. Como eu tô na vibe de maquiagem clarinha, eu vou passar esse esverdeado. E vamos espalhar com o pincel de esfumar, pra ver se vai dar certo. Assim, ó. Bem jogadinho, só pra gente poder fazer um olho iluminado. Ai, que cor bonita, gente. Nossa, adorei. E na mesma hora, porque eu acho que ele seca, né? Só dá uma esfumadinha, assim, de leve com o pincel. Some um pouquinho com o pincel. Mas é necessário esfumar. Vamos tentar esfumar com o dedo, então. Esfumar com o dedo. Jogar um pouquinho aqui pra cima. Muito suave, gente. Mas muito suave mesmo, ó. Ó, gente. Ficou bem iluminado, mas bem discreto. Bom pro dia a dia. Ficou bonito. E ó a pele de perto, que bonito. Até que o iluminador tá brilhando, mais ou menos, né? Vamos para a caneta de sobrancelha, que eu tô super curiosa. Ó, bem nebada de desenho roxa. Caneta de sobrancelhas igual. Delineador. E eu tenho micropigmentação, né? Mas vamos dar uma forçadinha aqui no desenho. Ai, gente. Ela pega bem. Olha, gostei. Aí você faz assim, ó. Imitam os pelinhos pra ficar mais natural. Olha, pelo menos a cobertura, digamos assim, e a cor. Super aprovada essa caneta delineadora. Adorei. Sério mesmo. Gostei muito. Lápis para os olhos, gente. Recebi quatro cores. Um nude, um esverdeado, parece com essa sombrinha. Um acobreado e um prato. Olha que bonitas cores, gente. O nude esverdeadinho. Parece a cor da sobra, só que é o mais forte. Um chumbo e um acobreado. Vou passar o acobreado. Porque eu gosto do acobreado no meu tom de olho, que eu acho que fica mais bonito. Vou passar bem aqui junto dos olhos. Vou pegar o pincelzinho menor e vou esfumar. Gente, eu não sei se esse pincel é pro olho, tá? Nossa, eu fui passar aqui, pinicou todo o meu olho. Ai! Não deu muito certo. Quer dizer, esfumou bem, mas pinicou. Mas gostei do lápis. Bem macio. Vamos para os lábios, gente. Lápis labial. Eles mandaram uma cor. Ó, bem bonito. Também um batom líquido mate. Nessa cor coral linda. Dá super pra fazer o contorno com o lápis e passar ele. Então é isso que a gente vai fazer. Agora eu vou passar o batomzinho coral. Tem um cheirinho meio adocicado esse batom. Gente, batom lindo. Eu amo esse tom de batom. Bom, gente, ficou uma bagunça, né? Nada combinando com o make, com nada. Mas é só pra vocês poderem ver os produtos. É só mesmo pra vocês poderem dar uma olhadinha como que foi a aplicação dos produtos. Mas, o que eu mais gostei foi do bronzer. Eu achei que ele ficou super natural e dá pra usar como sombra, se quiser. Gostei do lápis de olho. O lápis sombra eu achei bom, mas não é uma coisa que eu uso, sabe, gente? Eu acho que ele dá uma acumuladinha. Lápis sombra também, bom, é legal pra usar por baixo de alguma sombra. Então, dá pra usar assim também. Aqui eles não mandaram sombra, então não coloquei nenhuma aqui. O batom eu gostei da cor, mas não sei se ele vai secar. Tá super molhadinho ainda. Realmente, essa caixa da Glambox veio com muita coisa. Ah, o pincel também. Esse pincelzinho aqui que eu usei pra espalhar o lápis sombra é muito macio, gente. E esse outro aqui, eu tô achando que ele é pra aplicar batom. Porque pro olho ele foi um pouquinho duro. E pro batom ele é bom ser mais durinho, porque aí ele desenha bem a boca, né? Gostei muito dos pincéis também. É isso, gente. Testando os produtos que vieram na Glambox desse mês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu joinha se você gostou desse vídeo. Deixa um comentário aqui embaixo de ideias de vídeos que vocês querem ver mais aqui no canal. Muito obrigada por ter assistido. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Vamos lá.